Que a graça, que a paz de Cristo seja com você. Você sabe que nós estamos gravando um material para a família. E Joquebed já falou da vez passada para as mulheres e vai continuar falando por mais duas outras vezes. Mas eu tenho um recadinho para os homens. Por favor, não desliga e não pense você que isso é coisa para só a sua mulher ouvir. Na realidade, como sacerdote do seu lar, eu te convido a ouvir porque é você que vai dizer para a sua esposa se é para ela crer nisso ou não. E se você entender biblicamente que o que for falado não deve ser aplicado na sua família, então você diz para ela que isso não é adequado. Então, por favor, homens, a intenção não é instruir você, mas você precisa filtrar os conteúdos que entram na sua casa. Por isso, de novo, eu convidei Joquebed que vai falar desta vez e mais uma vez deste papel da mulher e nós vamos tratar de alguns assuntos bastante pertinentes. Então, desejamos que você seja abençoado com este conteúdo. Olá, queridas. Então, na semana passada nós conversamos um pouco sobre o papel da mulher e a ênfase foi a questão de que fomos criadas para sermos auxiliadoras, companheiras. E hoje nós vamos estar conversando sobre um tema que, infelizmente, não tem sido muito bem-vindo, principalmente, né, é uma lástima isso, mas no meio cristão também, que é a questão da submissão. Eu gostaria de ler uma introdução aqui interessante. A dificuldade com a submissão não é exclusiva das mulheres atuais. Na verdade, essa era a essência do problema que Eva enfrentou no Jardim do Éden. No centro da abordagem da serpente, a Eva, estava esse desafio. Deus tem o direito de governar sua vida? Satanás disse, na verdade, você pode conduzir sua própria vida. Você não precisa se submeter à autoridade nenhuma de outra pessoa, nem de Deus, nem de ninguém. Ela convenceu Eva de que, se ela se submetesse à direção de Deus, seria infeliz e perderia algo na vida. Daquele dia até hoje, Satanás fez um trabalho magistral em convencer as mulheres de que a submissão é um conceito estreito, negativo e confinante. Ele tomou uma verdade bela, linda, maravilhosa, sagrada, poderosa e a fez parecer feia, assustadora e indesejável. No cerne da natureza humana caída, e eu acredito, irmãs, que até mesmo dentro da ideologia feminista está o problema com a autoridade. Nós simplesmente não queremos que ninguém nos diga o que fazer. Uma criança pequena não quer que sua mãe ou seu pai diga não mexa nesse vaso, vai quebrar. Um adolescente não quer que seu pai ou sua mãe coloque limites. Um jovem não quer que o pai diga ou a mãe diga o horário que ele tem que voltar para casa. Nós não queremos ser orientados, proibidos de fazer isto ou aquilo. Então, na verdade, no nosso coração, existe um grande problema com a questão da autoridade. E aí, voltando para o tema da submissão, eis a razão porque nós mulheres temos lutado tanto. E as mulheres cristãs, infelizmente, irmãs, têm rejeitado isso no seu coração. Nós temos três textos que nós vamos estar embasando. Efésios 5, 22, que nos diz assim, Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Colossenses 3, 18. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Eu li esses textos, irmãs, na nova versão transformadora. Então, aqui os três estão falando para nós, como mulheres, o nosso papel de submissão ao nosso marido. Agora, o que seria, então? Uma definição bem simples da palavra submissão. é a obediência inteligente e humilde ao marido, decorrente de sua obediência a Deus e a palavra. Submissão também significa estar debaixo, sob a mesma missão, termos alvos iguais. O homem foi criado primeiro, nós vimos ali no capítulo de Gênesis, no capítulo 2. E depois a esposa para ser a sua auxiliadora. Ao homem, Deus deu a função de liderar e a nós de auxiliar e nos submetermos a ele. Existem muitos benefícios da submissão, irmãs. Eu quero citar aqui quatro. Proteção, segurança, harmonia no lar e exemplo para os filhos. Agora, nós vamos começar discorrendo um pouco mais, antes de nós nos aprofundarmos no que é submissão, os benefícios da submissão. Nós vamos ver, o Rubem vai estar falando conosco, sobre o que não é submissão. Bom, submissão não é uma responsabilidade exclusiva das mulheres. Um dos textos que Joquebede citou, que foi Efésios 5, 22, o verso anterior a ele, que é o 21, diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Isto quer dizer que, num certo sentido, o marido precisa ouvir a esposa. Ele precisa saber o que ela pensa. Ela não é alguém sem CPF, sem cérebro, sem capacidade de interagir e de dar a sua opinião e de contribuir para o bom desenvolvimento. Portanto, submissão não significa algo que é exclusivo só para as mulheres e os homens não precisam. Há um texto em Coríntios que é bastante apropriado, que diz que Cristo está submisso a Deus, o homem deve estar submisso a Cristo e a mulher deve estar submissa ao marido. Ou seja, nessa cadeia, não existe quem não esteja submisso a quem. Então, o que nós queremos dizer com isso é, de alguma maneira, o homem também tem que ser submisso, em primeiro lugar, a Deus, ao Senhor Jesus, no caso, o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3, mas ele também, de uma outra maneira, pode se submeter à sua esposa no sentido de ouvi-la, de entender o ponto de vista dela, de perceber que, em alguns momentos, ela vai ter razão muito melhor do que a dele e que ele, como líder do lar, precisa considerar o que ela está falando para evitar que eles tenham maiores problemas. Segundo, submissão não significa inferioridade. Iguais eles são como seres, diferentes eles estarão nos fazeres. Ou seja, humanamente falando, eu sou tão ser humano quanto ela é ser humano e ela é tão ser humano quanto eu sou ser humano. O primeiro capítulo de Gênesis nos diz isso. Isso, então, quer dizer que não existe um ser superior ao outro. Um ser humano superior e um outro inferior. Ao contrário disso, existem os diferentes. Mas não em grau de superioridade ou de inferioridade. Em terceiro lugar, submissão não é para todos os homens. Minha esposa não tem que estar submissa a todos os homens. Ela tem que estar submissa ao seu esposo. Isso também quer dizer que um namorado ou um noivo não pode exigir submissão da sua namorada e da sua noiva. Porque eles não são casados. Isso pode dar em nada. Então, ele não pode exigir e ela não pode ficar se submetendo a exigências estranhas de um namorado e de um noivo com a prerrogativa dele dizer que você tem que se submeter. Eles não são casados. Em quarto lugar, submissão não significa autonomia masculina no lar. Eu quero só lembrar algo para você, para a gente exemplificar isso aqui. Sara mandou embora a Agar, que era escrava, por causa de uma complicação que houve lá na casa deles. Você pode ler isso em Gênesis, depois. E Abraão ficou meio sem jeito de fazer isso. Mas Deus virou para Abraão e falou, Abraão, obedeça o que Sara está falando, porque ela tem razão e é para fazer do jeito que ela está falando. Então, não quer dizer que a partir daquele dia Abraão perdeu a liderança do seu lar e Sara começou a mandar em tudo e ele fazia acontecer e Sara nunca mais quis ouvir Abraão. Não. É uma situação em que ele precisava ouvir porque ela estava certa e ele não estava certo no ponto de vista dele. Então, nós precisamos estar atentos a esse processo que a submissão não é uma autonomia para o homem fazer dentro da sua casa o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Não. Ele é submisso a Jesus. E toda pessoa que é submissa a Jesus, ele é humilde. Ele vai ser manso, ele vai ser amoroso, ele vai ser servil, ele vai liderar ou servindo a família dele. Então, fique atento a isso e agora o Jequebede vai dar prosseguimento falando algumas coisas sobre submissão. Queridas, eu mencionei há pouco que alguns dos benefícios de sermos submissas ao nosso marido é proteção e segurança. Se nós pararmos e formos analisar a Gênesis, quando ali na criação e Deus foi estabelecendo os princípios para o homem e para a mulher, nós vemos que dentro da questão da submissão, existe uma verdade libertadora, que ela serve para nós de proteção. Nós precisamos ver este lado da submissão. Quando Deus estabeleceu o homem como líder e a esposa como auxiliadora, que lhe deveria ser submissa, é para a sua proteção. Foi para a proteção de Eva, é para a nossa proteção. Só que nós vemos o seguinte, que Deus, mesmo no capítulo 3 de Gênesis, onde tudo desandou, humanamente falando, onde Eva assumiu a postura que não era dela, de líder, onde ela não ouviu o conselho do marido, foi, pegou do fruto, comeu, deu ao marido, pecou. Então, toda a raça humana foi afetada. Só que o nosso Deus é tão coerente, amada, que quando ele foi para conversar com o casal, quem que ele chamou primeiro? Ele sabia que tinha sido Eva que tinha cometido o erro, tomado a iniciativa de forma errada, mas ele chamou Adão à responsabilidade. Então, quando nós estamos praticando no nosso relacionamento conjugal a submissão, isso, nós podemos gozar dessa proteção espiritual. E Deus, ele não vai nos pedir algo que seja impossível. Só que a questão da submissão é algo sobrenatural de Deus em nós. Eu e você não vamos conseguir fazer isso na força humana, porque o pecado entrou na nossa história e estragou tudo. entrou na vida do homem, fazendo com que ele não queira ser um líder servo amoroso, muitas vezes que ele quer impor, e o pecado entrou na nossa história, trazendo rebeldia. Não queremos nos submeter à autoridade, queremos dominar o nosso marido, queremos mandar no nosso marido. E a palavra de Deus nos mostra também, irmãs, um grande exemplo, que dentro da trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, existe uma hierarquia. O Filho, Senhor Jesus, deve submissão ao Pai. O Espírito Santo também está submisso ao Filho e ao Pai. Então, existe harmonia na trindade com respeito à submissão. É só uma questão de hierarquia e nós precisamos refletir sobre isso. Eu convido você a colocar o seu coração na presença do Senhor e novamente refletir. Quais são os conceitos que estão dominando a minha mente, meu coração, as minhas emoções? São os princípios, os conceitos de Deus ou do mundo, das ideologias? Deus, para e reflita, amada irmã. E faça um compromisso com o Senhor, de realmente buscar e querer ser submissa de coração. Que o Senhor abençoe a você e a sua casa. Amém.